Querida Que digas que me amas com loucura E que não há outro em tua vida Que possa roubar de mim teu coração E digas que só a mim tu interessa E que jamais a outro pertencerás E para o nosso amor não ter mais fim Use esta aliança para aumentar nossa paixão Porque hoje festejamos nosso noivado E brevemente será o nosso matrimônio Juro querida não terei outra em minha vida E só a ti eu darei todo o meu calor É bem verdade que o destino a Deus pertence E a ti também pertencerás todo o meu ser Se a minha vida está ligada à tua vida É porque Deus abençoou o nosso amor O nosso amor Tchau